Seu casal tá tratando de filhotes e inedopostura, você não sabe o que fazer? Tá com dó de descartar os ovos? Ficou perdido aí? Vem comigo que eu vou te dar algumas dicas pra que você faça o certo e não estrague o seu casal. Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. É um prazer imenso estar aqui com vocês, trazendo um pouco de conteúdo, um pouco do meu conhecimento, pra tentar ajudar vocês a ter sucesso na criação. Lembrando galera, tá que maneja muito pessoal, pode estar dando certo aqui pro Edmário, e infelizmente não dá certo pra você. Mas se a gente tá trazendo um pouco desse manejo, esse manejo já foi adquirido com criadores experientes, criadores esse aí que eu tenho o maior respeito e admiração, porque sem eles eu não estaria onde estou hoje com a minha criação. Não tô falando financeiramente, tá galera? Eu tô falando em felicidade, em poder ter filhotes no rinho, em poder tá reproduzindo, proliferando a espécie, que isso é o que faz um criador por hobby ficar feliz, tá com filhotes aí e tá podendo reproduzir. Bom galera, o assunto de hoje a gente vai falar sobre casais que emendam a postura, como você deve agir. Eu vejo a galera aí praticamente todos os dias com casais emendando postura, e as pessoas não sabem o porquê e como agir. Galera, um dos principais fatos que faz o casal emendar a postura, a gente sabe que é o excesso de alimentação à vontade. Aí Edmário, mas eu não tenho que ter alimentação à vontade pro casal tratar dos filhotes? Sim pessoal, se você não tiver alimentação à vontade, esse casal vai acabar abandonando os filhotes, pois eles vão ter que tratar os mais fortes e descartar os mais fracos. Porém, o que você deve fazer pra inibir um pouco que esse casal emende postura, né? Não veja que tem muito alimento e queira reproduzir, reproduzir, reproduzir. Conforme os filhotes forem empenando e o casal vai diminuir essa quantidade de alimento que eles tratam dos filhotes, os filhotes pularem do ninho, ou seja, diminuem também um pouco desse alimento, pra que eles vejam que tá ficando um pouco mais escasso. Você não vai tirar tudo, tá? Pelo amor de Deus. E com isso, né, não aguce essa vontade de reproduzir. Porém, galera, a gente sabe que tem alguns casais que mesmo com isso eles emendam postura, né? Eu tava esperando aí para que acontecesse aqui comigo, né? Pra que vocês vejam que eu também tenho casais assim e eu trazer o que eu recomendo fazer nesses casos. Eu tô com esse casal aqui, tá? O casal de fulvo cinzento na cor e fêmea portadora, ambos fundo branco, aonde eu já sei que eles emendam postura, pois foi assim nas últimas duas linhadas, né, que eles tiraram. Porém, infelizmente, eu não posso tirar esses filhotes pra o fundo da gaiola, já que eles emendam postura, os filhotes ainda não estão totalmente empenados. Como vocês podem ver, tá, galera? Aqui a gente tem a fêmea cinza, eu não vou abrir a portinha porque eu tô aqui com a porta aberta, tá? A gente tem a fêmea cinza fundo branco e tem dois filhotes que eles estão tratando. Porém, essa fêmea, ela já botou o primeiro ovo, né? Ela botou o primeiro ovo ontem. E o que é que eu fiz, galera? Pessoal, é simples e fácil. Pra que ela corte postura, né, e entenda que tem que continuar tratando dos filhotes, você vai tirar esses ovos e vai descartar. Se você não tiver outro casal, tá? Você pega e vai descartando esses ovos pra que ela corte postura, bote mais um ou dois ovos, enfim, corte postura e continue tratando dos filhotes. Se você deixar esse casal continuar botando, chocando ovos e tratando de filhotes, você tem risco do casal começar a depenar filhotes, pra expulsar filhotes do ninho, muito novo. Casal abandonar filhotes pra chocar. E o pior, tá? Quando esses outros filhotes que o casal tá chocando os ovos nascer, vai ter uma diferença muito grande de idade, aonde, consequentemente, eles vão abandonar os mais novos e você, sim, vai passar por uma tristeza maior. Não tem problema você descartar, galera, ovos de um casal, né, que acabou de botar, porque aquele ovo ainda não entrou em processo de choque, né? O processo de choque, normalmente, é só com dois dias, se o casal já estiver chocado. Então, tira, descarta, tira, descarta, pra que o casal corte postura e, consequentemente, continue tratando dos filhotes. Com isso, você pode até tirar esse vício. Esse casal meu aqui, na outra ninhada que eles tiveram aí, antes do descanso, a fêmea emendou postura mais cedo. Os filhotes tinham uma média aí de 10 pra 12 dias. Agora os filhotes já estão com uma média de 13 pra 14 pra 15 dias. Então, já emendou postura um pouco mais tarde. E quem sabe, nas próximas ninhadas, eles também vão perdendo esse vício. Ai, Di Mário, mas meus filhotes já estão totalmente empenados e estão quase saindo do ninho. O que é que eu devo fazer? Aí você pode agir de maneira diferente, galera. Você tira esses filhotes, coloca no fundo da gaiola, se não tiver muito frio aí, né? Coloca eles no fundo da gaiola, já estão bem empenados, já estão grandões aí, com a média de 30 pra 35 dias. E tira o ninho fora. Com isso, a fêmea vai botar mais um ou dois ovos no fundo da gaiola, você descarta e vida que segue. Com isso, você vai conseguir que o casal termine de tratar dos filhotes e que, né, eles não venham a emendar postura, a chocar de novo, a cansar mais ainda e você acabar aí mantendo um vício no seu casal, podendo até que perder o seu casal por excesso de ninhadas seguidas, né, por excesso de postura, por estar tratando de filhotes aí por muito e muito tempo, né? Eu vejo a galera falando que tira três ninhadas seguidas. Eu confesso pra vocês, aqui eu tirava duas, né, nos meus primeiros manejos aí, mas acabei mudando porque eu entendi o quê? Imagina um casal desde quando começa a botar até o filhote ficar independente. É uma média, galera, de 80 pra 90 dias, desde quando começou a botar até o filhote ficar independente. Então é muito tempo. Agora imagina duas seguidas. Aí você já tem 160, 180 dias. Três seguidas, né? Aí você já tem mais de 200 dias. Então a ave vai estar vivendo só pra tratar de filhotes. E a gente tem que entender que elas não são máquinas, são vidas, né? E quem é criador que cria com amor, cria por hobby, cria por respeito, eles entendem o que eu tô falando e faz de maneira correta aí pra não tá explorando nossas aves, né? Por isso que tem muitos defensores dos animais que às vezes julgam todos os criadores só por conta que tem um ou outro aí que age de maneira errada e criam as árvores como se fossem máquinas. Bom, galera, o vídeo de hoje foi esse. Foi só pra trazer essa informação pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você chegou agora no nosso canal e tá gostando do nosso conteúdo, vai lá, se inscreve no canal, deixa um like, deixa um comentário o que você tá achando para que mais e mais pessoas consigam ter acesso aí ao nosso conteúdo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se assim o bom Deus permitir. Tchau.